Oi, nesse tutorial de Prey, vou mostrar como passa uma das primeiras missões do jogo. É um tantão de missões, tudo relacionado à oficina do Dr. Calvino. É, eu acho que é Calvino. Você acabou de chegar no lobby da Tails 1, você vem por essa escada, sobe aqui. Essas plantinhas aqui, pega elas, é muito importante. Mas tarde você vai precisar. Vem aqui, entra nesse lugar onde tem essa coisa vermelha. Aqui tem esse cartão de acesso para o centro de trauma. É muito bom você pegar ele, porque você acessa esse lugar. Vou mostrar aqui mais ou menos. Você está no escritório executivo, aqui nessa parte. Você chega aqui, vai ter esse computador. Vai falar que não tem senha, mas você vai aqui no bilhete de sim. O código do seu escritório é 0455. Ela vai falar para você o número, mas pega o bilhete porque facilita. Ele vai te dar a senha do computador. Clica. E aí você clica aqui em... E aí ele vai gravar a senha. Olha lá, está vendo como vai mostrar? Vai ficar mais fácil. Vai lá na porta e digita a senha. Dentro da sala aí da Morgan Hill, né? Você tem essa mesa. Essa mesa é muito importante que você pegue um cartão de acesso e várias coisas. Vai ter umas coisas bem importantes nessa sala. Você pega elas. Aqui nesse computador você vai pegar o bilhete. E esse cartão da teleconferência é muito importante. Pega ele. Clica. Entrou. Clica aqui. E para reproduzir. Em utilidades para reproduzir. E aí você vai completar essa parte da missão. Eu vou cortar aqui o clipe. Você vai terminar de ver esse clipe. Aqui tem esses recicladores. Você pode usar depois. É muito bom. Terminou de usar tudo. Sai da sala. Eu vou mostrar aqui o caminho de volta. Caso você tenha esquecido onde é. Você vem aqui. É essa sala aqui, ó. Você pegou aquele cartão em cima da mesa para destrancar ela. Enfrenta os monstros. Aqui você encontra a primeira pistola do jogo. Se você não foi em outro lugar onde tem. É aí que tem. Derrotou os monstros. Veio aqui por essa sala. Entrou nela. É um corredor, né. Você vem aqui. Ali já está mostrando onde você deve entrar. Você tem essas coisas. Eu gosto de pegar isso aqui e destruir, ó. Mais fácil. Aí depois eu uso a chave inglesa para tirar o resto. Ali vai ter umas máquinas importantes que você usa, né. Para reciclar, para criar itens e tal. Viaja para o laboratório de Hard. Chegando aqui você vai ter mais inimigos. Vai estar aqui no saguão. Vai ter essa máquina ali. Que joga choque. Você espera ela dar o choque. E aí passa. Porque senão vai causar muito dano em você. Aqui nesse lugar não vai ter inimigo, eu acho, né. E aí você pega o cartão que está nesse moço que está caído. Voltando aqui, ó. Espera o raio, né. Para você passar. Vem aqui para o lado. Aquele cartão dá acesso a essa sala. Aqui vai ter inimigo. Aqui você se prepara. Aí você faz do jeito que você quiser, né. Você pode despistar eles ou derrotar eles. Eu derrotei eles. E aqui, ó, na frente. Tem a oficina do Dr. Calvino. Mas você não vai conseguir entrar nela agora. Você precisa encontrar o cartão de acesso. Você pode encontrá-lo, ou o que sobrou dele, com o hall de segurança. Pega vários itens aqui. Nessa sala tem muitos itens aí importantes. É bom você ir pegar isso. Volta aqui, né, no meio da sala. Entra nesse elevador. Derrota uns monstros. Ou simplesmente foge deles, né. Vem por aqui. Você vai encontrar aquela sala aqui, né. Vai ter uma missão, uma side mission ali. Se você quiser entrar naquela sala para pegar essa missão. Pode brincar. Oi, aqui é a Bruna da edição. Que está invadindo esse vídeo que eu já tinha gravado. Para dizer que, não. Aquilo ali não é uma side mission. Não é uma missão opcional. É bom você entrar aqui e pegar essa missão. No entanto, você pode realmente continuar a missão sem pegar ela. E concluir ela. Mas se bem, é melhor você pegar a missão mesmo. E deixar tudo certo. Por isso eu voltei aqui no vídeo para dizer que Entra nessa sala, escute esse áudio e continue. Vem aqui, pula essa coisa. E tem essa sala de médico aqui. Chama o carrinho lá para te curar. É bom. Aqui dentro vai ter esse monstro. Você mata ele. Você vai abrir uma escotilha embaixo. Você entra aqui nela. Vai ter uns monstros aí nela. Derrota. E aí vai ter mais uma entrada de ar ali. Você vai abrir ela. Vai sair por ela. Para entrar no laboratório. Eu não acho que é laboratório. É oficina de marca. É isso que fala. Vai ter muitos monstros aí. Vem aqui no mapa. Muitos monstros aqui. Aí você ou enfrenta eles ou simplesmente foge. Você tem que vir aqui nesse local. Local. Clicar em usar. Vai esperar um clipe. Aí depois que terminar o clipe. Eu cabe deixar duas vezes. Mas tudo bem. Ficou verde. Apareceu isso aí. Clica em viajar. Você vai entrar agora no espaço do Sideral. Oi. Aqui é a Bruna da edição de novo. E como eu disse. Aquela parte eu falei. Que aqui não era uma missão importante. Bom. Eu estou aqui. Para mostrar como concluir aquela missão. Você ainda está nesse mesmo local. Que você entrou. Você vai subir. Por esse lugar que eu subi. E vir aqui em cima. E pegar essa planta. Em cima dessa mesa. Ela vai te dar esse objetivo. Do sistema de propulsão. De gravidade zero. Que é muito importante. Para você poder sair. No exterior da nave. Sem ele. Você não vai conseguir ir para lá. E eu tinha me esquecido dessa informação. E por isso me incluí. Quando eu gravei o tutorial. Então eu gravei inteiro. Terminei o tutorial. E só depois. Que eu fui perceber que. É preciso desse sistema. Então veja como eu fiz aí. Reciclei alguns itens. Para pegar materiais. Para usar aqui no construtor. Criar esse. Equipamento para o traje. Esse aqui. É só você pegar ele. Completou a missão. E aí. Você tem que fazer o seguinte. Quando você pula. Ele dá um impulso. Quando você segura. O botão de pular. Ele. Continua. Segurando você no ar. Um pouco. Então você vai pular. Segurar. E pegar. Nessa. Plataforma. Aí pega esses. Esses itens aqui. Pronto. Já concluiu. E agora você está pronto. Para poder usar. E continuar vendo o vídeo. Que eu tinha gravado. Anteriormente. Segue em frente. Tem alguns inimigos aí. Então. Toma cuidado. Espalhados por aí. No espaço. Eu dei uma olhada. Naquele cadáver humano ali. E uns outros itens lindos. Que você pode pegar. Pega eles. Saindo aqui. Mais pelo lado da direita. Tem uns pontinhos ali. Que mostra. Você vai nesse aqui. O Dr. Lourenço Calvino. Você vai seguir ele. Você vai encontrar esses destroços. E vai entrar aí dentro. Vai ter o corpo dele ali. Tem muitos itens aí. Então pega eles. E aqui esse cartão de acesso. Pegou o cartão de acesso do Dr. Calvino. Agora é só voltar. Volta. Eu fiz alguns cortes. É bem lento. A volta. Vem aqui. Você vai procurar o vários objetivos. O hardware. O labs. Tá? Essa é a entrada que você tem que ir para voltar. Vários objetivos. Hardware. 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 Vai ter vários inimigos. Derrota eles. E aqui naquela sala tem essa saída. Cuidado. Não faz igual o rei. De uma vez. Para receber aquele raio. Você usa aquela gosma lá. Do lançador de goia. E impede o raio. Veio aqui no laboratório. Ela já tem o cartão de acesso. Desbloqueia. E aqui a gente já está dentro do laboratório do Dr. Calvino. Aqui embaixo vai ter esse coisa aqui. Você aperta o botão. E espera. Que ele vai ligar. Aqui vai ter servidor de rede diagnóstico. Ele vai te falar qual que está com problema. É esse aqui. Então eu já fui aqui direto. Eu já sabia qual era que estava com problema. Então você vai clicar no que está com problema. Ele vai restaurar a conexão. Clica em OK. Aí você escolhe aqui para ver alguns critérios aqui. Se você quiser aprender melhor a história. Volte para o seu escritório o quanto antes. É importante você ouvir o resto da sua mensagem. Cadê o fotônomo? Sai da sala. Depois você terminou de pegar os itens. Você vê tudo. Vem aqui. Naquela sala que você estava antes. Você vai sair dela. Vem aqui naquele saguão. E volta de onde você veio. Volta para o lobby da Ateusa. Saindo de lá. E aqui no mapa onde você tem ele. Aqui. Vem e sai por aqui reto. Aqui você se prepara para lutar. Vai ter uns moços. No seu caminho. Seguindo reto. Voltou aqui naquela sala. Na sala da Morgan. Aqui você pega itens. Cria itens. Faz o que você quiser. E vem aqui. Utilidades. Assistir. E aí ela vai terminar de assistir o vídeo. E aí a missão vai acabar. E vai essa nova missão. Que é para falar com esse January. Você espera ele falar que ele vai aparecer o F e o botão de comando. Que vem aqui no seu console. É aberto. Para conversar. Espera falar. Pega esse cartão que ele vai jogar aí. Infelizmente não consegui consertar o elevador daqui. Tem outro caminho pela psicotrônica. Morgan. Aquele laboratório aonde os Typhons escaparam do confinamento. Tenha cuidado. Próximo tópico. Você vai jogar um neuromod. Você pega ele. E aí você instala esse neuromod. Ele é o novo objetivo. É só isso. É só você instalar esse neuromod. Depois que você instalar. Aí você já pode. Ir para o restante. Das outras missões. Espero que tenha te ajudado. E tchau.